Fala galera do YouTube, bom, vou fazer um vídeo meio off topic aí hoje É um vídeo de manutenção de computadores, se eu pegar esse PC aqui da minha mãe Que é um Dell Inspiron E vou trocar o HD dele, tirar o HD convencional e colocar o SSD É uma máquina bem bacana que eu comprei pra minha mãe Ela vem com o i5 e uma GeForce 625M Que é uma placa de vídeo muito boa, principalmente pro uso da minha mãe Ela basicamente não usa muito do desempenho de vídeo desse computador Mas como o Windows 10 parece que foi feito com SSD, essa é a impressão que eu tenho Eu resolvi trocar pra ela porque ela tá achando o computador muito lento Tá desanimando de usar e tá assim, complicado E aí eu prometi pra ela que eu ia fazer essa manutenção Então aproveitando, talvez eu consiga ajudar alguém aí Que tá fazendo também isso no notebook dele E também eu vou mostrar como que tira o teclado desse notebook Que é um pouco diferente aí de outros notebooks E no mais, é isso Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá Pessoal, então vamos passo a passo Primeiro passo, faça backup sempre Sempre que você mexer em qualquer coisa, faça backup Não interessa o que que é Nesse caso aqui realmente a gente precisa de transportar os dados pra algum lugar Principalmente se você não tem um cabo Tem um cabo que você compra Que ele é um cabo com a pontinha parecida Depois eu vou mostrar ali Parecida com o que encaixa ali no HD de notebook Mas se você não tem esse cabo Faça backup Nesse caso aqui o computador não é meu É da minha mãe Então eu vou Eu já fiz, né? Já fiz esse backup Peguei todos os arquivos que estavam aqui Passei pra cá Fotos, documentos e tal Tudo que tem valor pra ela Chamei ela lá Sentei com ela Falei assim Mãe, me mostra tudo que você tem aqui Que você não quer perder de jeito nenhum Copiei aqui De qualquer maneira Se você tiver o cabinho Você pode Ou então, né? Uma gaveta Eles vendem essa gaveta É bem barato, né? Gira aí em torno de 25 a 50 reais Você pega o HD que está aqui dentro Coloca dentro dessa gaveta E passa a usar ele como HD externo É uma dica que eu dou É o primeiro passo O segundo passo é Tenha as ferramentas Óbvio Esse aqui já saiu A gente já falou disso Óbvio que você vai ter que ter Um SSD que você vai comprar Também você precisa das ferramentas Nesse caso aqui O máximo que você vai precisar É uma chave Philips E uma chave de fenda comum Por quê? Porque Claro No caso do SSD Você nem vai usar essa aqui não Eu vou usar a chave de fenda Só pra mostrar pra vocês Como é que solta o teclado Desse computador Se você precisar De abrir ele inteiro Trocar a pasta térmica E tudo mais Pra quem não sabe O que é pasta térmica É Isso aqui Isso é uma pasta térmica É uma coisa que você passa É no processador Ou na placa de vídeo Que é um condutor De temperatura Bem forte E esse condutor Ele faz Que a temperatura Transmita aí Pro cooler E mais facilmente Enfim Facilita as coisas aí Esse computador ainda É relativamente novo Então não vou precisar De trocar a pasta térmica Agora Mas vou mostrar aí Como eu tiro o teclado Então você vai precisar Dessas duas ferramentas Para dar uma manutenção No notebook desse Mas Para trocar o SSD Você precisa só Da chave Philips Que é essa que está aqui Então o primeiro passo É remover a bateria Então Nós vamos fazer O seguinte Primeiro A gente Desprende aqui As travas Tem uma trava aqui Na esquerda E outra na direita Depois você vai fazer Um movimento de alavanca Para retirar a bateria Assim Beleza Aqui a bateria Bem bonita E agora O nosso notebook Está sem a bateria Por que Tira a bateria? Bom Você vai abrir ele Então é como Se você estivesse Tirando da tomada Porque Pode ser que De alguma forma Esteja transmitindo Alguma energia Daqui Para a peça Então é mais fácil Você retirar ela Para você ter Uma certa tranquilidade Bom É muito simples Uma coisa que eu queria Falar já de uma vez Esses dois parafusos Aqui Prendem um teclado Lá na frente Normalmente Os notebooks São só um encaixe O teclado só encaixa Nesse caso aqui Ele tem esses dois parafusos Para trocar o SSD Nós vamos só tirar Esse aqui Que é Um parafuso Cheiral Dessa parte Debaixo Novamente Aqui você tem que fazer O movimento De alavanca Aqui já saiu Você vai fazer Um movimento Assim Vai dar uma estalada Mas não é nada demais Vou colocar isso Para cá Bom Aí você vai pegar E vai remover O HD Aqui Tem a memória RAM No caso Desse computador Da minha mãe Ele tem 6 GB De memória RAM Não sei porque Essas são diferentes A cor e tal Essa é de 4 Então essa aqui Deve ser de 2 Então é 6 GB Bom Vou remover aqui Os parafusos São 2 parafusos Aqui E um ali embaixo Isso aqui É uma Gavetinha Para o HD Outros notebooks O HD vai direto Ali Não tem muita Proteção Igual esse aqui Ele é bem interessante A proteção Que esse notebook Tem Você vê aqui Que é tudo Anti-térmico Anti-poeira Anti-sei lá o que Bem interessante Isso São 3 parafusos Tem um aqui Que é um pouco Difícil de ver Aqui Mas tem uma setinha Mostrando Aqui Ali Nós vamos Remover Essa coisa Aqui Tranquilo Nada Complicado Não Barulho Bom Beleza Beleza Esse aqui É o bonito HD Vamos tirar ele Tá aqui Esse é o HD Que estava nele Original da fábrica Western Digital Loo Que veio aí No notebook da minha mãe De 1TB Então Eu estava falando Do cabo Que você compra Ele é um cabo Que ele tem Esse encaixe Aqui E aí Você encaixa Aqui E esse HD Passa a ser Um HD Externo Você liga ele no USB É um cabo que entra aqui E depois você liga ali Ele vira USB É bem interessante Isso Eu vou comprar Isso Até para dar para minha mãe Para eu poder usar Talvez nesse caso Eu compre uma gaveta Porque o SSD Ele não é assim Todo Com o chip Aberto aqui embaixo Então dá para você Usar esse cabo mais Mas como esse HD Ele é um pouco mais sensível Por ser um disco Um disco Que não é um disco De estado sólido Então Tem alguma coisa Que gira aqui dentro Então é melhor Eu pôr uma capa Para dar uma proteção A mais Do que usar apenas o cabo Então vou colocar ele para lá E agora vamos Colocar o SSD Vou primeiro Eu detesto Dessa forma aqui A quem isso Embalou isso aqui Como que eu vou abrir Isso aqui Sem destruir A caixa Não tem jeito Bom Aqui está O HD O SSD Bem bonitinho É bem leve Você vê como que É tão mais moderno Você vê como que Tecologicamente É superior Até pela aparência E a leveza Isso aqui é um papel Se você já abriu um desse Você viu que ele é Praticamente vazio Aqui dentro de circuito Bem pequeno Isso aqui já é Uma coisa que você Começa a achar Arcaica Olha que coisa estranha Você vê aqui Parece um Sei lá Uma fita de videogame Num cartucho Esse aqui parece Uma coisa Que foi inventada Há muitos anos Atrás Realmente é Não é Nada que se discuta Sobre isso Então aqui Eu vou inserir Esse SSD O SSD ali Praticamente você vê A direção Que é Nesse caso É assim E nesse caso Desse computador A gente põe primeiro O SSD Aqui Só encaixar Bem simples Em outros computadores Você parafusa Ele Depende Vai depender Muito do notebook Mesmo Que você vai fazer Bom Depois disso Já prendeu Bonitinho Os três Parafusos Você vai pegar E tampar Obviamente Você não vai deixar A coisa aberta Basta encaixar Opa Para fazer uns Teco teco Aí Mas é assim E a gente Prende o parafuso Que faltava E aí Para concluir Ah Bom Prometi Que eu ia mostrar Como é que tira o teclado Então Você vai vir aqui Soltar Esses dois Parafusos Aqui Então Você tira Esses dois Parafusos Bom Depois que você Soltou aqueles Dois parafusos Lá atrás Você vai virar Ele E Soltar Essas São umas Travinhas Que tem aqui E aí Você vai Soltá-las Tem uma ferramenta Muito certa Para fazer Se não Talvez você Tenta E aqui Você vai Soltando Aqui Cuidado Com o flex Que tem aqui Embaixo Você vai Soltar E aqui Como é que é a proteção Quando você entona Uma coisa No teclado O computador Nem sempre Estraga direto Por causa disso Se você não tiver Esse aqui Você vai Ter errado Mas Assim que você Remove O teclado Desse computador Se você Precisasse Trocar Por exemplo A pasta Têmica Você iria Soltar Esse teclado E fazer Isso Sempre lembrando Que tem Esses dois Parafusos Aqui Que não é Comum A outros Computadores São só Essas Travas Aqui Eu vou Virar De volta E encaixar De novo Perfeitamente Encaixado Agora Como Acumula Sujeira O tal Do teclado Né É complicado Isso aí Bom Então O último passo É Ligar Claro Que eu vou Botar De volta Aqui Esse parafusinho Que eu tirei Do teclado Mas O último passo É ligar A bateria Então Você vai Pegar A bateria E encaixar De volta É a coisa Mais fácil Nesse mundo Agora Pronto Vamos ligar Ele aqui Vai estar Sem sistema Pressional Sem nada Então A gente Vai Acho que F2 Entra Na Bios Nesse Contador Bom Então Galera Vocês podem Ver Aqui Que Já encontrou O HD Kingston SSD Kingston SA400 240G Que é 240G Que eu coloquei Aqui Para minha Mãe Então É isso Galera Esse é o tutorial Que eu queria mostrar Para vocês Espero Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo E Deixe Seu like Compartilha Manda para os amigos Quem quiser trocar O SSD Trocar o HD Para o SSD Se você quiser fazer Uma coisa legal Para sua mãe Se ela estiver Reclamando Do computador Dela Então Está aí A dica Muito obrigado E até a próxima E até a próxima